O programa Saber Direito dessa semana é com o professor Jorge Renato Reis. O curso é sobre direito do inquilinato. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá pessoal, aqui estamos nós novamente para então iniciarmos a nossa quarta aula de direito do inquilinato, mas especialmente locação urbana, como vimos nas aulas anteriores. Agora, hoje, no dia de hoje, a aula vai tratar das ações locatícias. Vamos entrar então na parte processual. Até agora, nós vimos a parte de direito material da lei. Agora, nós vamos ver a parte de direito processual. No dia de hoje, nós vamos tratar da parte geral, que diz respeito às ações locatícias, e a ação de despejo. E na aula de amanhã, então, vamos ver as outras ações locatícias. Muito bem. Vamos então, quais são, verificar primeiro quais são as ações locatícias. Nós temos quatro ações típicas locatícias. Por que típicas? Porque são nominadas pela lei de locações urbanas, a lei 8245, de 18 de outubro de 1991. Então, são as ações locatícias. Quais são elas? A ação de despejo, logicamente. A ação de consignação e pagamento dos aluguéis e encargos da locação, ou encargos da locação, como queiramos. A ação revisional do aluguel e a ação renovatória da locação. Então, são as quatro ações típicas locatícias. Não significa dizer que nós não possamos nos fazer valer das demais ações do arsenal processual jurídico brasileiro. Lógico que não. Tanto que nós vamos poder executar os aluguéis não pagos através da ação de execução. Mas aí nós nos valemos das ações normais, também tipificadas, mas pelo código de processo. Essas ações que nós nominamos, a ação de despejo, a consignação e pagamento, a revisional de aluguel e a renovatória da locação, são ações previstas na própria lei de locações. Por isso, ações típicas locatícias nominadas pela própria lei. Muito bem. Vamos tratar, inicialmente, da parte geral. Ou seja, em termos de procedimento, o que essas ações têm de especial? Elas, por exemplo, tramitam durante as férias forenses. Diferente, portanto, de outras ações. Elas tramitam, normalmente, durante o período de férias forenses. Não há suspensão de prazos. Então, há aí a possibilidade dessas ações até se adiantarem, porque, como o judiciário, na maioria das ações, elas se suspendem. Como essas não se suspendem, elas vão até tramitar de uma forma mais ágil nesse período das férias forenses. O foro competente. Veja bem, enquanto o foro competente das demais ações é o foro do réu, salvo exceções específicas, aqui o foro competente é o foro do local do imóvel. Então, a lei é clara nesse sentido. É a localização do imóvel que vai dar a competência de foro, embora as partes possam, na ação, eleger outro foro. Mas aí nós temos uma situação, porque há a situação das nulidades que nós já referimos em aulas anteriores. Ou seja, se esse foro de eleição vier em prejuízo do inquilino, como a lei é protetiva do inquilinato, nós poderemos entender que essa cláusula é nula, porque veio retirar a proteção do inquilinato. Então, o normal, vamos dizer, é efetivamente o foro do lugar do imóvel. Muito bem, o valor da causa, nós temos aqui também uma distinção. Enquanto, em regra, o valor da causa é a vantagem financeira, econômica que se busca com a ação, nas ações locatícias, elas são determinadas já de uma anuidade locatícia, ou seja, 12 vezes o valor do aluguel. Não importa qual a ação, em todas elas será uma anuidade. Ainda que eu possa estar buscando, por exemplo, o despejo por falta de pagamento de um um ou dois meses somente, por exemplo, o valor da causa sempre será uma anuidade, ou seja, 12 vezes o valor do aluguel. A única exceção a essa regra é aquele despejo com base no artigo 47, inciso 2, que nós referimos na aula passada. Qual é a situação? Aquela situação do contrato de locação vinculado ao contrato de trabalho. Então, neste caso, o valor da ação, o valor da causa, quando se propõe a ação de despejo para se retirar aquele inquilino que também era empregado, vai ser de três vezes o valor do salário vigente quando dá demissão. Então, é a única exceção a regra. Em todas as outras situações, o valor da causa é de uma anuidade, 12 vezes o valor do aluguel. Muito bem. Mas, talvez, o principal efeito que diferencia as ações locatícias, e aqui mais especialmente a ação de despejo, das demais ações do arsenal jurídico brasileiro, seja no que diz respeito aos efeitos em caso de recurso. Enquanto as demais ações, o recurso de apelação, muito especialmente, tem efeito suspensivo e devolutivo, nas ações locatícias, muito especialmente na ação de despejo, nós vamos ter somente efeito devolutivo, ou seja, não há o efeito suspensivo. Isso significa dizer que permite que o autor da ação, no caso da ação de despejo, o locador, possa executar de forma provisória a sentença. Mediante depósito de calção, nós vamos ver depois, mas é possível, então, a execução provisória da sentença, enquanto os tribunais superiores estão julgando em grau de recurso aquela decisão. Então, isso talvez seja o efeito mais importante que efetivamente diferencie das demais ações. Muito bem, essa execução provisória da sentença, então, que eu digo que é, que eu entendo como sendo a característica principal das ações locatícias, ela está prevista lá no artigo 64 da Lei de Locações, Lei 82.45, de 18 de outubro de 1991. E ela exige, então, como nós dissemos antes, o pagamento de uma calção. Calção essa que é de valor de 6 a 12 vezes o valor do aluguel. Quem é que fixa essa calção? O juiz, na sentença, ao decretar o despejo, ele vai, então, fixar o valor da calção para o caso do autor pretender fazer a execução provisória dessa sentença. A exceção dessa situação, ou seja, quando não precisa pagar a calção, é naqueles despejos que forem motivados pelas situações previstas no artigo 9 da Lei 82.45. Quais são eles? Vamos recordar. O mútuo acordo, o destrato, quando locador e inquilino acordam na desocupação do imóvel. Então, nesse caso, se o locatário não desocupa, o locador, então, pode entrar com a ação de despejo e, recebendo ele a sentença procedente, vai poder fazer a execução provisória da sentença sem que tenha que depositar a calção de 6 a 12 vezes o valor do aluguel. A única exceção, então, que nós temos é desse artigo 9. O primeiro deles, o mútuo acordo. O segundo, a infração legal ou contratual. Estão lembrados que falamos nas aulas anteriores. Então, se houver infração, aquilo que foi disposto no contrato ou aquilo que está na lei e o despejo for motivado por essa infração, também não há necessidade de depósito da calção. A outra situação do artigo 9 é a falta de pagamento. E aqui razões óbvias, né? Porque se o despejo é motivado na falta de pagamento, não seria justo que ainda por cima necessitasse o locador que não está recebendo o valor do aluguel, que é a principal contraprestação, que é o que caracteriza o aluguel, porque se não houver... O que caracteriza a locação, porque se não houver valor de aluguel, é como o dato. Então, o que caracteriza o contrato de locação é justamente o pagamento do aluguel. Então, não seria justo que, se não houvesse o pagamento, ainda necessitasse fazer o depósito de calção. E o inciso 4 do artigo 9 é aqueles casos de reparações urgentes. Então, são as quatro hipóteses que não há necessidade de calção. As espécies de calção. A lei fala que há necessidade, para o caso de execução provisória da sentença, do pagamento de calção. Mas não diz, não estipula, que tenha que ser em dinheiro. Ou seja, permite, então, que se estabeleça outro tipo de calção. Então, nós podemos, a exemplo que já vimos nas calções de garantia locatícia, na aula anterior, é possível que também nós termos a calção pignoratícia ou a calção hipotecária. Ou seja, hipotecária quando o locador, muitas vezes, dá o próprio bem, o próprio imóvel locado, dá em garantia para poder fazer a execução provisória. Ou, se for a pignoratícia, caso do penhor, então, pode ser qualquer outro bem móvel. Com os custos, logicamente, inerentes a cada uma dessas situações que nós já estudamos na aula passada, então, não vamos retomar aqui agora. Mas, então, só para dizer que quando for a calção, essa calção não necessita necessariamente ser em dinheiro. Ela pode ser, então, a calção real, pignoratícia e hipotecária, e pode ser também a calção fidejussória. Ou seja, a calção baseada na confiança de direito pessoal, portanto, que é, no caso, a fiança. Aí, essa fiança vai ser feita ou por termo nos autos, ou por instrumento público, ou mesmo por instrumento particular. Então, a lei não estabelece forma, se não estabelece forma, qualquer uma dessas situações é possível de se contratar, porque a lei não exige, em nenhuma forma especial, para a fiança. Então, nós vamos ter a fiança, como garantia fidejussória, então, para a calção, para permitir, para possibilitar a execução provisória da sentença. Mas, em que momento essa calção tem que ser fixada? Logicamente, que tem que ser na sentença. Então, a parte autora, quando entra a coação, já tem que requerer, lá nos pedidos, que o juiz, quando dá sentença, fixe a calção. Se o juiz não fixa essa calção, cabe, então, a parte autora, se pretende fazer a execução provisória da sentença, provocar, ainda, o magistrado, através do recurso de embargos de declaração. Porque houve, então, uma omissão, e, em caso de omissão, é possível os embargos de declaração, para que o juiz, então, que prolatou a sentença, supra essa omissão, determinando o valor da calção, para que possa a parte autora buscar, então, a execução provisória da sentença. Mas, a situação é que, e se, e se, o valor do prejuízo que o inquilino teve com a execução provisória da sentença, e, em caso dessa sentença ter sido reformada pelo tribunal, vamos supor, o juiz de primeiro grau declarou procedente a sentença. O locador, autor da ação, depositou o valor da calção que o juiz fixou, de seis a doze vezes, e executou provisoriamente a sentença. O tribunal reforma esta sentença. E aí, o prejuízo comprovado pelo inquilino, com a necessidade de ter que desocupar o imóvel, em razão desta execução provisória, é superior àquele valor da calção fixada pelo juiz. Poderá este inquilino, comprovando efetivamente o seu prejuízo, buscar em ação própria, a ação de indenização, então, em ação própria, o restante do valor, o restante do prejuízo. Então, entra com uma ação de indenização, buscando a efetivação da indenização dos seus prejuízos. E caso, por óbvio, o juiz não tenha fixado o valor da calção, não tenha a calção fixada, então, ele terá que buscar a totalidade do seu prejuízo em ação própria. O que é possível também, caso não tenha sido fixado, então, o valor da calção. Muito bem. Vamos ver agora uma outra situação que é, e que é bem própria também, das ações locatícias, e que quando saiu, quando foi publicada a atual lei de locações, a lei 8245, lá em outubro de 91, que entrou em vigor em dezembro de 91, esta situação era uma situação bastante nova. Por quê? Que é a possibilidade de eliminar, que nós vamos tratar agora, aquelas ações de despejo que permitem que o juiz, em cognição sumária do processo, determine o despejo para depois continuar o processo de conhecimento. Isso era novidade para a época. Hoje, nós temos, no artigo 273 do CPC, a possibilidade da tutela antecipada. Mas, em 91, nós não tínhamos isso, a tutela antecipada, se não me falem a memória, é de 94. Nós estamos em 91, quando saiu a lei do inclinato. E lá, então, de forma inovadora, de forma pioneira, vem a lei do inclinato permitir o despejo liminar para determinar as situações previstas no artigo 59 dessa lei. Agora, com a lei 12.112, de 2009, foram ampliadas para mais outras situações. Ampliou-se o leque dos casos em que é possível eliminar. Mas, já em 91, então, nós tínhamos essas situações. Vamos ver, então, cada um desses casos, ou dessas possibilidades, que o juiz, numa sentença, ele prevê, numa sentença não, desculpa, uma decisão de cognição sumária, então, uma decisão liminar, ele determina o despejo compulsório, o despejo liminar do inquilino, e determina 15 dias para essa desocupação. Mas, antes de nós iniciarmos nesses casos em que há a possibilidade de eliminar, vamos ouvir os nossos alunos, as perguntas e dúvidas dos nossos alunos. Vamos ouvi-lo. Eu gostaria de saber se o inquilino que teve o despejo decretado em primeira instância e precisou desocupar o imóvel, pode recuperá-lo, em caso de reforma de sentença, em grau de recurso. Excelente pergunta, excelente pergunta. Vem bem a calhar o nosso tema agora que estamos vendo. Veja bem, eu falei sempre aqui em ser indenizado nos seus prejuízos pela calção. Por que isso? Porque a nossa legislação brasileira, diferentemente, portanto, da legislação portuguesa, nós não possuímos o mandato de reocupação. Até porque causaria um problema bastante grande. Imaginemos nós, já há outro inquilino morando no imóvel. Aí, um saiu, aí vai ter que tirar aquele para colocar aquele outro, que talvez nem tenha mais interesse, porque já está no outro imóvel. Então, causaria um transtorno bastante grande. Então, nós não possuímos no direito brasileiro o mandato de reocupação, a exemplo do direito português. No nosso caso, há unicamente a possibilidade de indenização dos prejuízos que este inquilino, que sofreu a execução provisória da sentença e teve que sair do imóvel. Então, aquele prejuízo que ele teve comprovadamente, ele tem que comprovar o seu prejuízo, isso não é presumido. Então, comprovadamente, ele possa buscar a sua indenização. Ou através da caução, que já está depositada, ou se superar a caução em ação própria, como dissemos antes. Muito bem. Vamos, então, retornar ao artigo 59 da lei do inquilinato, que prevê, então, como nós dizíamos no seu artigo 1º, aquelas situações que permitem ao juiz, em cognição sumária, determinar o despejo liminar do inquilino face aos dados trazidos pelo locador na sua petição inicial. Então, nesse caso, como nós dissemos antes, o juiz vai despachar, em forma de cognição sumária, na liminar, dando um prazo de 15 dias para que haja desocupação. E vai exigir, nesse caso ainda também, que o locador, o autor da ação, preste uma caução, faça um depósito de uma caução do valor de três aluguéis. E veja, também aqui não necessita ser a caução em dinheiro. Também aqui, como nos exemplos anteriores, pode ser a caução real, no caso, a pignoratícia ou a hipotecária, ou pode ser também a caução fidejussória. Até pelo menor valor, não é o caso de exigir uma caução hipotecária, que só o custo de fazer vai ser maior. Mas, enfim, é possível. Da mesma forma que as demais espécies de cauções que nós já falamos anteriormente, aqui também pode repetir a mesma possibilidade. Então, caução para permitir o despejo liminar, tem o autor da ação, o locador, que depositar três meses de aluguéis. Muito bem. Uma vez concedido esse despejo liminar, ou negado o despejo liminar, se o locador, autor da ação, entrou com a ação, pede o juiz denegue ou conceda, qual o recurso cabível para buscar a reforma dessa decisão? Por óbvio, como não é uma decisão final, como não é uma sentença, o recurso é agravo de instrumento. Só que aqui, se houve a concessão, digamos que o juiz concedeu, o locatário que entrar com agravo de instrumento para buscar a reforma dessa decisão, terá que solicitar também o efeito suspensivo dessa medida liminar. Então, entra com agravo, mas pede o efeito suspensivo, uma vez que o agravo não tem efeito suspensivo. Então, ele tem que requerer que o juiz lhe conceda. Vamos agora, então, vermos os casos específicos em que é possível o despejo liminar. A primeira situação prevista pelo artigo 1º, desculpa, pelo parágrafo 1º do artigo 59 da Lei 8245, de 18 de outubro de 1991, a denominada Lei do Inclinato, é aquela possibilidade do mútuo acordo ou destrato. Então, feito um destrato, um acordo para desocupação do imóvel entre locador e locatário, dado um prazo para o locatário desocupar, o locatário não desocupa. Aí, o locador ajuiza a ação de despejo. Veja bem, qualquer prazo é possível fazer mútuo acordo, qualquer prazo. E se o locatário não desocupar, é possível entrar com a ação de despejo, em qualquer situação, em qualquer prazo. Agora, o parágrafo 1º desse artigo 59 exige que, para o locador, autor da ação, ter direito ao despejo liminar, este acordo tem que obedecer a três requisitos, para que ele tenha direito a liminar. Os demais acordos também dão direito à desocupação, caso o inquilino não desocupe conforme acordado. Agora, para que ele tenha direito a liminar, tem três requisitos. Primeiro requisito, tem que ser um documento escrito. Então, esse acordo não pode ser um acordo verbal. Ele tem que estar escrito, tem que estar documentado. Segundo, esse mesmo acordo tem que estar assinado por duas testemunhas. Duas testemunhas. Então, faça um termo de acordo, as partes assinam, as testemunhas assinam, estabelecendo o prazo para desocupação. Muito bem. E, tem que constar nesse acordo que o prazo mínimo para desocupar seja de seis meses. Ah, mas eu não posso fazer um acordo para o inquilino desocupar em 30 dias? Posso. Não pode. Não tem problema nenhum. Só que esse acordo não vai dar direito a liminar, caso o inquilino não desocupe. Para dar direito a liminar, o acordo tem que ser de, no mínimo, seis meses. Então, vejamos. Para que o acordo permita o despejo de liminar, tem que ser por escrito, assinado por duas testemunhas e com prazo mínimo de seis meses. Mas, logicamente, que eu recomendo aí que faça reconhecimento de firma dessas assinaturas todas, para que comprove efetivamente ao juiz que houve as assinaturas no prazo, que não foi feito nenhum acordo com datas passadas, para evitar qualquer fraude. Então, como o tabelão aí tem fé pública, uma vez reconhecido o firma e colocado a data, o carimbo com a data, aquela data é a data tida como verdadeira do documento. Então, elide qualquer dúvida, qualquer discussão sobre a veracidade e validade do documento. Eu aconselho sempre que se busque a ratificação mais possível do documento. E os cartórios extrajudiciais existem justamente para isso, para dar segurança aos negócios. Então, nós outros, da sociedade civil, de um modo geral, nós, operadores do direito, devemos nos fazer valer desses cartórios. Porque aí nós vamos tirar, como eu disse antes, nós vamos sanear o processo, nós vamos higienizar o processo. E as ações tendem a andar mais rápido, porque vai se entrar naquilo que é o bem da vida da ação, que é a discussão principal e não fica pairando em discussões paralelas que não chegam ao final do processo. Então, é importante sempre nós termos essa preocupação, nós todos operadores do direito. A outra situação que permite o despejo liminar é aquela do artigo 47, inciso 2, a extinção do contrato de trabalho. E aqui também há uma lógica para isso. Ora, normalmente, quem faz esse tipo de contrato, onde o contrato de locação está vinculado ao contrato de trabalho, precisa daquele imóvel, porque o outro trabalhador vai ter que utilizar. Nós demos o exemplo, em aula passada, do contrato do zelador do prédio. Ora, o condomínio, a administração do condomínio, quando o contrato do zelador, cede para ele, a título de locação, o apartamento do zelador do prédio, que a grande parte dos prédios condominiais possuem. Muito bem, se o zelador se demitiu ou foi demitido, ou enfim, se deixou o emprego, é normal que se precise do imóvel para o outro zelador que vai ocupar aquela função. E aí, muitas vezes, o zelador antigo não sai da locação. Então, nesse caso, permite à lei que, comprovada esta situação, comprovada essa situação, possa-se buscar o despejo liminar. E veja, que embora a lei fale em contrato de trabalho, não fala em contrato laboral. Então, a lei não se restringe unicamente ao contrato de emprego. É qualquer contrato de trabalho, que pode ser contrato de autônomo, pode ser um diretor, não empregado, um franqueado, enfim, alguma relação de trabalho que gerou aquele vínculo também locatício, mas que esteja vinculado um ao outro. Então, nesse caso, em se desfazendo o contrato de trabalho, extinguindo o contrato de trabalho, extingue também a relação locatícia. Então, e permite, inclusive, na não desocupação do imóvel, permite o despejo liminar, como nós vemos nesse parágrafo primeiro, do artigo 59 da lei 8245, de 91. A outra situação, nós já havíamos referido também, na nossa primeira aula, só não havíamos falado do despejo liminar, é a locação por temporada. Aquela locação residencial que pode ser feita, no máximo, até 90 dias. A relação para fins de tratamento de saúde, realização de algum curso, enfim, mas, no máximo, 90 dias. E só pode ser renovado uma vez também, desde que não ultrapasse 90 dias. Ou seja, se eu fiz o primeiro contrato de 60 dias, eu só vou poder fazer mais um de 30, porque eu não posso somar, no período renovado, mais de 90. Se somar, se ultrapassar 90 dias, então, ele deixa de ser contrato por temporada e passa a ser um contrato normal por tempo indeterminado. Mas, neste caso, então, feito o contrato de 90 dias, ou chegado ao final do contrato, seja ele que prazo for, mas nunca superou 90 dias, e o inquirino não desocupou o imóvel, permite, então, que o locador, se ajuizar a ação nos primeiros 30 dias seguintes ao término desse prazo, ou seja, se foi um contrato de 30 dias, até 60 dias ele tem que entrar com a ação. Então, tem mais 30 para entrar com a ação. E entrando com a ação nos primeiros 30 dias ao término do contrato, ele tem direito a essa liminar para que o juiz determine, então, a desocupação em 15 dias, como as demais. A outra situação que também permite a desocupação liminar, ou despejo liminar, é aquela situação do artigo 11 da lei, da morte do locatário sem sucessor. Vamos relembrar que o artigo 11 traz um rol de pessoas que vão suceder o locatário na condição de locatário, porque o locatário original veio a falecer. Primeiro, o cônjuge ou companheiro sobrevivente. Segundo, o herdeiro necessário. E terceiro, qualquer pessoa que tenha uma dependência, ou tivesse uma dependência econômica com esse locatário, à época da morte dele. Ou seja, então, se não tiver nenhum desses rol, a pessoa não pode se colocar na condição de locatário. Não vai se subrogar naquele contrato. Se tem intenção de permanecer no imóvel, de morar no imóvel, será que buscar junto ao locador e fazer novo contrato de locação. Então, neste caso, em permanecendo um intruso, vamos chamá-lo assim, no imóvel, após a morte do locatário sem sucessor, permitirá também que o locador, ajuizando a ação do despejo, tenha o direito a eliminar, por razões óbvias. Vai tirar aquela pessoa que é um intruso, que não é a pessoa que contratou, e nem está elencado na lei com o direito de permanecer no imóvel. Então, a lei permite que, comprovada essa situação, possa também retirá-lo no prazo máximo de 15 dias, através do despejo liminário. A outra situação ainda, que permite despejo liminar, é no caso da sublocação. Nós vimos, quando falamos da sublocação, que a sublocação é um contrato acessório da locação. Sub, subordinário. Então, está subordinado ao contrato principal, que é a locação. Então, uma vez extinta a locação principal, extingue-se também a locação acessória, que é a sublocação. Só que, muitas vezes, mesmo extinguindo a locação principal, o sublocatário permanece no imóvel de forma indevida. Então, neste caso, o locador pode ajuizar a ação de despejo, comprovada a situação, e requerer também o despejo liminar, porque ele terá direito, por força desse artigo 59, e parágrafo 1º da lei do inclinado. Podemos ir agora, antes de darmos continuidade a situação, à segunda pergunta dos nossos alunos. Vamos ouvi-lo. Se o contrato estiver sem garantia, o locador tem direito a liminar para desocupar o imóvel? Exatamente. Essa é uma das outras situações que nós iríamos ver agora. Ou seja, se o contrato está sem garantia e o inquilino deixa de pagar o aluguel, então, há uma ação de despejo por falta de pagamento, e não há garantia para que possa buscar eventual prejuízo futuro, a lei permite que, realmente, o juiz determine o despejo de forma liminar. Então, bem lembrado também pelos alunos, esta possibilidade. Que é uma das grandes inovações, entendo eu, da lei 12.112 de 2009, que reformou essa parte processual da lei 82.45 de 91, porque deu agilidade a esses procedimentos. Anteriormente, o locatário tinha que requerer autorização para purgar a mora, aí o juiz concedia autorização, aí ele tinha 15 dias para fazer o depósito. Então, isso conduzia o processo a vários meses. E, esse tempo todo, o locador ficava sem receber o aluguel. Olha, causando, às vezes, prejuízos irreparáveis, porque se essa locação estivesse sem garantia, por exemplo, que é o caso da pergunta dos alunos, esse locador talvez tivesse muitas dificuldades de recuperar o seu prejuízo, porque, possivelmente, o inquilino também estivesse em solvente e não pudesse fazer frente a essas despesas, a esse prejuízo do locador. Então, essa alteração veio em boa hora, porque é possível, nós vamos ver, depois que há o inquilino, se purgar a mora, evitar a rescisão da locação e o despejo liminar. Então, ele vai ter essa possibilidade. Se não o fizer, então, cabe ao juiz, e pode o juiz, decretar o despejo liminar. Excelente pergunta, então. Mas retornamos às outras situações, então, que também, entre elas, estava esta, que foi objeto à pergunta. No caso de reparações urgentes, determinadas pelo poder público, também tem o locador, aquela situação do inciso 4, do artigo 9º da lei, também tem o locador direito a requerer o despejo liminar e o juiz deverá concedê-lo, então, quando no pedido. E, também, uma outra situação, que é aquele caso de exoneração do fiador sem que o inquilino apresente um novo fiador. Então, seja por morte do inquilino, do artigo 11, seja por a situação de exoneração, previsto no inciso 10 do artigo 40, enfim, qualquer situação em que o fiador se exonere, o locador notifica o inquilino para apresentar novo fiador, o inquilino não apresenta novo fiador no prazo determinado pelo locador. Então, cabe ao locador, é possível ele entrar com a ação de despejo, ajuizar a ação de despejo e requerer, em forma de cognição sumária, o despejo liminar desse inquilino, que não teve, então, a preocupação de buscar uma outra forma de garantia ou outro fiador para aquela locação. Então, é possível, sim, também aí o despejo liminar. E, ainda, e aqui uma situação bem nova também da Lei nº 12.112, bastante perigosa, até porque é de desconhecimento de muitos locatários, é aquela locação não residencial em que o locador propõe a ação de despejo até 30 dias do final do contrato ou da notificação, ou seja, o contrato já estava por tempo indeterminado e o locador, por força do artigo 57, que permite a denúncia vazia, notifica o inquilino para desocupar, o inquilino não desocupa nos 30 dias concedidos pelo locador, o locador, ajuizando a ação de despejo, tem direito a liminar, ou seja, fim do contrato ou fim do prazo da notificação. Então, se o contrato é lá de 12 meses e até o 13º mês, se o locador entrar com a ação de despejo, ele terá que desocupar. Em não desocupando, o juiz poderá conceder o despejo liminar. Vejam, é uma situação bem recente e de pouco conhecimento ainda das partes envolvidas e que poderá ter uma repercussão bastante grande. Acho bastante perigosa essa possibilidade de eliminar, porque normalmente na locação não residencial é quando há investimentos de grande monta por parte do inquilino no imóvel para exercer a sua atividade comercial, industrial ou prestação de serviço, enfim, que ele vai ter no imóvel. Então, ele vai ter que cuidar no contratar para contratar com um prazo que lhe seja suficiente para a retirada desse investimento que eventualmente ele fizer, sob pena de sofrer algum prejuízo. Muito bem. Agora, como nós já respondemos a outra questão, a outra situação era justamente a que foi objeto do questionamento por parte dos alunos, nós vamos ver uma outra situação que está prevista no artigo 61 da lei de locações, que é aquela em que o locador ajuizou a ação de despejo, no prazo da contestação, o inquilino réu, ao invés de contestar a ação, ao invés de contestar o pedido, ele concorda com o pedido do locador, se propõe a desocupar o imóvel, mas se utiliza do permissivo da lei e requer o prazo de seis meses para desocupar o imóvel. Em ou fazendo, naquelas situações em que a lei prevê, quais são elas? No artigo 46, parágrafo 2º, que é a denúncia vazia da locação residencial firmada com prazo inicial de 30 meses ou mais. Nós vimos isso na nossa segunda aula, quando falamos das denúncias do contrato. Então, essa é a denúncia vazia. Então, a denúncia vazia da locação residencial firmada por 30 meses ou mais, pode o locador, fim de este prazo, requerer, então, a denúncia vazia, ou seja, vazia de motivos, sem alegar motivos. Neste caso, o locatário pode concordar com o pedido e, em concordando, o juiz dará a ele um prazo de seis meses para desocupar e o liberará dos zonos sucumbenciais. Veja bem, ele fica liberado da sucumbência, que é como um acordo judicial. E, nesse caso, ele se desocupar no prazo de seis meses que o juiz lhe concedeu, ele está liberado. Caso não desocupe, o juiz determinará o despejo compulsório e ele ainda estará obrigado ao pagamento das custas processuais. Mas não é só o artigo 46, parágrafo 2º. Também há a situação do artigo 47, inciso 3 da lei. Neste caso, é aquelas situações dos casos de uso. Estão lembrados? Na nossa segunda aula, para uso próprio, uso do cônjuge ou companheiro e uso de ascendente ou descendente. Os famosos casos de uso, ou seja, os despejos motivados. O 46, parágrafo 2º, é o despejo imotivado ou denúncia vazia. Este agora, o 47, inciso 3, é o caso de denúncia cheia ou motivada. E junto com essa possibilidade do inciso 3, tem também a possibilidade do inciso 4, que é aquele caso de demolição, quando se requer o imóvel para demolir ou para aumentá-lo em 20% ou transformá-lo em hotel ou pensão, enfim, que vai aumentar, que vai dar um cunho social, uma função social, gerando empregos. Então, nesses casos, também permite a lei 43, 47, inciso 3 e 47, inciso 4, que se o inquilino concordar com o pedido, ao invés de contestar, mas no prazo da contestação, o juiz concederá a ele um prazo, e se ele requerer, por óbvio, um prazo de seis meses para desocupação, ficando livre dos ônus sucumbenciais. Veja bem que é pouco utilizado esta possibilidade, porque talvez seja de pouco conhecimento das partes. Mas, vamos dar continuidade. As condições específicas da ação de despejo. Então, tem as condições normais, que é comum a toda e qualquer ação, com capacidade das partes, enfim, e as condições específicas da ação de despejo. Vamos ver quais são elas. A primeira delas, aquelas situações de notificação premonitória, ou seja, aquelas situações em que a lei exige em que haja notificação. Aliás, uma das perguntas que tivemos dos alunos, na nossa segunda aula, se não me falha a memória, foi justamente se há necessidade da notificação. E eu respondia naquela oportunidade, que quando a lei prevê, a notificação é condição da ação. Que se não houver a notificação, inclusive, a ação vai ser julgada sem, vai ser extinta, sem julgamento do mérito, por falta de condição material da ação de despejo. Então, quais são os casos, então, que a lei exige que haja notificação premonitória? Vamos ver. Primeiro caso, no artigo 7º, onde há aquele caso do fideicomisso e do usufruto, estão lembrados? Então, nesse caso, a lei exige que, uma vez se consolidando a propriedade nas mãos do proprietário, por exemplo, no caso do usufruto, extinguindo o usufruto, este, no proprietário, agora proprietário pleno, se pretender a retomada do imóvel, notifique o inquilino concedendo-lhe o prazo de 30 dias para desocupação. Então, esta notificação é obrigatória, condição da ação. A outra notificação prevista em lei, notificação premonitória, é logo seguida, a do artigo 8º, do adquirente do imóvel. O terceiro, que adquiriu o imóvel e pretende a sua retomada, desde que não esteja naquelas situações de exceção que nós referimos, quando ele pode, então, pretender esta retomada, ele notifica o inquilino e concede-lhe o prazo de 90 dias para desocupação. E nós aqui estabelecemos, lá na nossa segunda aula, por que o artigo 7º é 30 dias e por que o artigo 8º é 90. Estão lembrados? No artigo 7º é porque está lá na matrícula do imóvel, a condição de uso frutuário, a condição do fideicomisso, do uso fruto do fideicomisso. Então, o adquirente tinha conhecimento. Então, ele não pode dizer que foi surpreendido, porque ele sabia, porque, uma vez extinta a condição do uso fruto, era possível no proprietário retomar. Mas, já no caso de alienação, no caso do adquirente, o locatário não tem como tomar conhecimento que o proprietário, o locador, pretende vender o imóvel ou vende o imóvel. Então, ele pode ser tomado de surpresa. Então, em razão da surpresa, ele tem um prazo maior para desocupar, por isso, 90 dias. A outra situação de notificação premonitória é a do artigo 46, parágrafo 2º, que nós falamos agora, o caso de denúncia vazia para locação residencial com prazo igual ou superior a 30 meses. Então, uma vez prorrogado por tempo indeterminado, se o locador pretende retomar o imóvel, pode fazê-lo pela denúncia vazia, sem alegar motivos, mas tem que notificar o inquilino, concedendo-lhe o prazo de 30 dias para desocupação. Então, é outra situação que a notificação é condição material da ação. Temos ainda da locação não residencial, o artigo 57. Estão lembrados? Então, na locação não residencial, como na locação não residencial não exige prazos mínimos, então, estando por tempo indeterminado, o locador pode, a qualquer momento, ser utilizada a denúncia vazia. Na locação residencial, são 30 meses o prazo mínimo. Na locação residencial não tem prazo mínimo. Eu posso contratar de imediato por prazo indeterminado, por tempo indeterminado. E aí, a qualquer momento, pode o locador denunciar o contrato, concedendo o prazo, então, de 30 dias para que haja desocupação. E ainda tem uma última situação lá das disposições finais e transitórias, do artigo 78, que hoje praticamente não tem mais uso, que são aquelas locações anteriores a entrar em vigor da lei, ou seja, anteriores a dezembro de 91. Que aí, então, o legislador exigiu que, para que houvesse a denúncia vazia nessas locações antigas, fosse feita a notificação com prazo mínimo de 12 meses. Agora, nós não temos mais esta situação, porque, ou melhor, já não se tem tantas notificações, face o prazo que já passou, desde então, essas locações todas ou já foram renovadas ou deixaram de existir. Então, recapitulando, as situações que exigem notificação premonitória como condição material da ação são o artigo 7º, 30 dias, o artigo 8º, do adquirente, 90 dias, o artigo 46, parágrafo 2º, denúncia vazia, locação residencial, 30 dias, artigo 57, locação não residencial, denúncia vazia, 30 dias, e artigo 78, 12 meses. Vamos, agora, ver a nossa terceira pergunta dos alunos. Vamos ouvi-los. Eu gostaria de saber se o locador tem que notificar o inquilino antes de azoizar a ação de despejo. Há necessidade porque essa notificação passa a ser condição material da ação. E, como tal, se não houver a notificação, o juiz poderá extinguir o processo sem julgamento do mérito por falta das condições materiales da ação, então, por inépcia da inicial. Então, há necessidade, sim, da notificação naqueles casos que a lei assina o determinar, como nesses casos que nós acabamos de verificar. Muito bem. Vamos ver as outras condições materiais da ação. Quais são as outras? Naquela situação do artigo 9º, inciso 4, quando há necessidade de reparações urgentes no imóvel determinadas pela autoridade competente. Ou seja, no caso, ou os bombeiros ou o município que têm autoridade, então, para determinar reparações urgentes em algum imóvel. Então, nesse caso, eu tenho que comprovar essa determinação do poder público, essa intimação que o poder público está me dando. Ou seja, seja a administração municipal, seja o corpo de bombeiros, eu tenho que ter essa determinação, essa intimação, essa notificação pelo poder público determinando que haja a reparação para que eu possa, então, exigir o despejo. Então, tem que comprovar. É uma condição da ação. A outra, que também nós já tínhamos referido em aula passada, é aquelas situações em que há necessidade de comprovação da condição de proprietário. Nós dizíamos naquela oportunidade, respondendo a pergunta de um aluno, que não há obrigatoriedade de ser o proprietário do imóvel locador. Ou seja, a ação de despejo vai ser movida pelo locador. Agora, não há uma exigência que, para ser locador, seja proprietário. Pode ser, nós dizíamos, o usufrutuário, pode ser o usuário, ou seja, pode ser o possuidor a qualquer título. Até mesmo o locatário, numa sublocação, como nós vimos. Então, não há uma exigência nesse sentido. Agora, a lei elenca e traz como necessidade que tem que ser o proprietário naquela situação em que há necessidade de reparação no imóvel, onde vai ser feita obra no imóvel. Então, nós temos o artigo 9, inciso 4, o artigo 47, inciso 4, e o artigo 53, inciso 2. Então, são todas as situações em que vai haver o despejo por necessidade de obras. Então, quem vai fazer obra é o proprietário, há sim a necessidade. A outra, também, que há necessidade de comprovação, outra necessidade de condição material da ação, é a situação da rescisão do contrato de trabalho que nós referimos. Então, tem que provar que houve, efetivamente, esse término, essa extinção da relação de trabalho. Se for trabalho laboral, é fácil, basta o documento administrativo do Ministério do Trabalho. Agora, quando não é relação de emprego, quando for uma relação de trabalho autônomo, ou uma franquia, ou alguma outra relação, aí tem que ser devidamente comprovado também. E, às vezes, quando não há um documento suficiente, há que solicitar uma audiência de justificação prévia para justificar aquela possibilidade de ajuizamento da ação. E a outra é quando eu tenho que comprovar o tempo de contrato de locação, que é o 46, parágrafo 2º, por exemplo, 46 caput, que eu tenho que provar que houve um contrato, um contrato de locação, pelo prazo mínimo de 30 meses. Aí, como é que eu provo? Pelo próprio contrato de locação, por óbvio, mas eu tenho que comprovar. Também, no artigo 47, inciso 5, que aquela postada de denúncia vazia, quando o contrato de locação foi inferior a 30 meses, estão lembrados? Aí, eu tenho que esperar 5 anos do início do contrato. Então, eu tenho que comprovar os 5 anos. Como é que eu vou comprovar? Também pelo contrato de locação. Tem que juntar o contrato de locação. Então, sem maiores dificuldades. Vamos ver agora, rapidamente, então, a ação de despejo. Vamos adentrar nas ações provavelmente ditas. E vamos ver a ação de despejo por falta de pagamento. Então, no pedido inicial, nós temos que ter o cálculo discriminado do aluguel, temos que ter a possibilidade do inquilino purgar a mora no prazo da contestação. E lembrando que ele só pode pagar duas vezes, purgar a mora duas vezes no período de 12 meses. Aliás, pode purgar a mora uma única vez. Na segunda vez, ele já não vai ter essa possibilidade. E, se não purgar no prazo, pode aí o locador requerer, inclusive, a tutela, a antecipação de tutela, porque, se ele está devendo, é uma ação de despejo por falta de pagamento, e não pagar no prazo, não purgar a mora no prazo da contestação, então, já tem a verossimilhança do direito, pode requerer o locador esse despejo, então, de forma de tutela antecipada. Muito bem. Vamos, então, retomar, de forma rápida, os assuntos que vimos hoje. Vimos as ações locatícias, que são quatro. A ação de despejo, a ação revisional de aluguel, a ação de consignação em pagamento e a ação renovatória. Vimos da necessidade de calção para aquelas situações em que eu quero exigir a execução provisória da sentença, que é possível, uma vez que as ações locatícias têm algumas situações especiais. Entre elas, essa possibilidade de fazer a execução provisória da sentença, porque o recurso só tem efeito devolutivo, não tem suspensivo. Então, uma vez depositada a calção, é possível fazer a execução provisória. Vimos as espécies de calção para essa situação, vimos o momento de fixação da calção que tem que ser na sentença. Então, se o juiz não fixar, cabem bairros declaratórios. Se os prejuízos forem maiores que a calção, cabe a ação própria para buscar esta possibilidade. Muito bem. E vimos as possibilidades do artigo 59, que é os casos de liminares, de cognição sumar, então, nas ações de despejo, que estão lá previstas no parágrafo primeiro do artigo 59 da Lei nº 82.45, de 1991. Muito bem. Encerramos por aqui a nossa quarta aula. Retornaremos amanhã retomando novamente essas ações locatícias, vendo a ação de revisional de aluguel, a ação de consignação e pagamento e a ação renovatória. Até lá, portanto. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br